A gente está quase chegando no aeroporto, 26 minutos, então chega lá, deve sair um bocadinho de sair de casa, não estava indo no avião né, a gente está perto já do aeroporto, então dá pra ver, é, então dá pra ver os aviões, daqui a pouco a gente chega lá pra poder embarcar, então a gente está indo lá pra Naha, em Okinawa na realidade, que são as ilhas mais tropicais aqui do Japão, o clima lá está bem mais quentinho, a gente espera aproveitar uma prainha, né Marcos, Marcos está animado pra pegar uma praia, pegar um clima mais quentinho, e enfim, aqui ainda está um pouquinho frio né, tem dias mais frios na realidade, e aqui a gente está na primavera né, mas aí como lá é uma ilha mais tropical, então lá fica um pouco mais quente, Primavera, mas está fazendo nove graus, nove graus, mas a primavera meio, né, mas está melhor que inverno, o inverno estava aqui, bem mais frio do que em Itunes, e aí tinha um dia que a gente sentava, desmarelo, acho que foi o vídeo, deixa eu encerrar aqui, senão a gente vai atrasar, Estamos aqui chegando, na luta, pra poder estacionar o carro, a gente vai deixar o carro aqui no aeroporto, Chegamos aqui no aeroporto, volta pra cá Tocu, então a gente vai deixar o carro aqui né, e aí Marcos esqueceu o ticket, lá no carro, a gente vai deixar aqui pra poder, aqui já tem a maquininha, pra tudo pagar, então é mais fácil né, deixar na carteira, pra quando a gente chegar, já refletar o pagamento, vou ter que ir lá buscar no carro, vem Tocu, é isso? Eu acho que está limpando né, olha, mas pra dor, precisava de um desse em casa, a gente vai estar aqui dentro já, mas tentando se localizar, Nossa, olha só, quase iria antes de ter uma cinderela, oi, irá faltar em que? O chão está brilhante? Estão aprestando na água né, Marquinhos está impressionado como o chão está ali, isso aí eu já falava, o chão brilhando, Oi, eu vou dar a tua parte, já vou, já vou, já vou, então aqui a gente precisa pegar o ônibus pra poder chegar até a tua nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pronto, 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 arrasta, Arrasta, botou, arrasta, botou, arrasta, botou, olha, a gente está esperando aqui ainda, acho que a gente tem um tempo né, tudo aqui é programado, o ônibus principalmente, ainda tem uns horários pra sair, a gente está esperando ali, Então, finalmente chegando aqui ao nosso terminal, terminal 3, a gente pegou o ônibus né, como eu estive aí, e a gente está indo pela Jet Bar, olha o que legal, Alice você, você já pode imprimir o seu papel e colocar nas malas, e despacha já ali direto, sem precisar vir em guichê, a gente vai precisar vir por causa do papel, porque a gente tem carrinho, tem que ir no guichê, pra poder despachar, Ah, agora eu já estou cansado, Olha só, já despachamos as malas, deixamos já o carrinho também, deixamos as coisas, já estamos indo para o portão de embarque, Oi? Nada, pediram o zário, nada, não pediram o passaporte, tinha visto num dos grupos de mães, que o pessoal estava pedindo passaporte para os estrangeiros, para saber se eles tinham chegado há pouco tempo, há muito tempo, né, aqui no Japão, já que só os residentes estão podendo chegar, fazer viagens internacionais, mas ainda assim com muita cautela, mas mesmo assim nem documento de identificação normal é despedido, apresentou mesmo o ticket, né, de embarque e pronto, então a gente pôde despachar a mala também, a gente despachou duas malas de 15, né, uma para mim e uma para o Marcos, agora vamos pegar o avião, estamos com fome na realidade, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, que seja uma combine para comprar alguma coisa, se não tomou café da manhã, se não, rapaz... o nosso café da manhã vai ser aqui, né, Luca, na realidade o nosso embarque já é aqui, a gente vai só pegar alguma coisa aqui para comer, e a gente come no avião, a galera está animada, a Maria, vamos lá, 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 e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, entendeu, Toco? Toco, Toco, vai lá, vai, tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau